Este ano completa-se, no próximo agosto, 45 anos da passagem física de Elvis. Há 45 anos, Elvis não vive mais fisicamente neste mundo. Mas, este ano, através da cinebiografia Elvis, Elvis será lembrado e apresentado a novos públicos. E isto será, de acordo com a cinebiografia, contado a história da lenda de Elvis através do prisma de seu empresário, o coronel Tom Parker. Tom Parker, que será vivido pelo consagrado ator Tom Hanks. Elvis estará na pele de Austin Butler. Então, hoje, você, aqui no nosso canal, dedicado à memória e vida de Elvis, ficará sabendo um pouco mais sobre este emblemático empresário. O coronel Tom Parker não é um homem sobre quem o mundo já abrigou dúvidas. Bem, a lição de casa de hoje, depois que você assistir ao vídeo, é assistir ao filme Rastable, que aqui no Brasil ganhou o nome de Carrossel de Emoções e foi o primeiro filme de Elvis do ano de 1964. O filme também rendeu este longplay. E, apesar de Elvis não estar gravando o material que ele gostaria de gravar, o álbum alçou ao top. Ficou no top número 1 da revista Billboard para LPs daquele ano. A capa do longplay retrata o mundo do carnival. Você pode ver a roda gigante e a tenda de circo. O carnival tratava-se de um meio de divertimento, que viajava em linhas férreas e visitava cidade a cidade, levando o mundo do parque de diversões, que conhecemos hoje, junto ao mundo do circo. Só que era um grande conglomerado desses dois. Como eu disse, você assistindo ao filme terá uma ideia do que é realmente o carnival, do qual o coronel Tom Parker é originário. E também o filme foi uma homenagem ao empresário de Elvis. No lado B do disco, a segunda canção, It's Carnival Time, conta um pouco sobre o teor do carnival. Bem, agora que você já sabe bastante sobre o mundo do carnival, voltemos ao texto. Ao invés de tentar encobrir suas origens do mundo das trapaças, do carnival, o coronel sempre glorificou o seu passado, ostentando suas trapaças. Escritores têm preenchido capítulos inteiros com contos sobre a astúcia do coronel. Milhões de pessoas têm se deliciado com tais histórias, como a forma como ele vendia hot dogs de 30 centímetros, sem carne no meio. Como ele pintou pardais de amarelo e vendeu como se fossem canários. Como ele colocou uma chapa quente elétrica sob suas galinhas dançarinas, fazendo-as dançar. Ou como ele espalhou o esterco sobre as saídas de sua tenda de show, para que ele pudesse alugar pôneis para otários que estavam receosos em pisar no estúdio. Lendo sobre esses relatos intermináveis de fraude e ninharia, habilidade e desrespeito, rotina e golpes, você reconhece no coronel, finalmente, um caráter primitivo e elementar. O herói de muitas culturas populares, desde os gregos antigos aos ianques, o malandro. Quase tudo o que constitui a identidade do coronel Parker e modus operandi, pode ser associado ao carnaval. Onde estava o jovem Tom Parker, neste vasto e complicado entretenimento, que, como sabemos, é também uma comunidade muito fechada, exclusiva e hierárquica. Os registros diferem. Um lugar coloca Parker em uma banquinha, distribuindo algodão doce e maçãs vermelhas cobertas com caramelo. Outros o colocam no comando do carro torta ou no refeitório da companhia. Um trabalho de bastante responsabilidade para um jovem. Tudo o que sabemos, com certeza, é que, depois de seu casamento, o coronel e sua esposa estiveram presentes no carnival por muitos anos. As chances são de que, tendo ingressado no show quando estava por volta dos 20 anos de idade e tendo permanecido nele por quase uma década, Tom Parker trabalhou em uma série de atividades que o levou através de toda a labiríntica operação e lhe deu uma maravilhosa base no show business. Mais importante do que o que o coronel fez no carnival é o que o carnival fez para o coronel. Algumas de suas lições são óbvias. Toda a noção de publicidade do coronel para um negócio vem direto da tradição circense. I did all the promotion, the outdoor advertising, and he did the show on the stage, and the fans made it possible. You can promote all you want to, but if the people don't want to buy a ticket, it doesn't help.